Sobre a Ida Curitiba, foi proposto inicialmente uma comissão pequena de três deputados, ou cinco no máximo, para conversar com o juiz Sérgio Moro, visando, primeiro, agilizar a documentação, verificar como ter acesso às quebras de sigilo bancárias que já estão feitas, não precisam ser repetidas, ou pedidos à Polícia Federal, ou aos órgãos da Receita, ou às instituições telefônicas, e assim por diante. Então, nós vamos pedir a agilização desse material, do envio para a CPI, e esse era um objetivo primeiro. Mas, posteriormente, depois que o presidente Eduardo Cunha se nega a revogar o ato 82 da mesa, que proíbe, então, que pessoas presas possam depor na CPI, embora ele tenha aberto exceção para o senhor Renato Duque, que estava preso em Curitiba e veio com o aparato da Polícia Federal para cá, ele não quer mais abrir exceção. E vários requerimentos foram aprovados na CPI, e um outro parlamentar do PMDB apresentou uma proposta de que os que estão presos sejam ouvidos em Curitiba, na Polícia Federal, ou em algum outro recinto aberto. Nós vamos a Curitiba, na comissão, como os primeiros a se mostrar disponíveis para isso, para colocar o juiz Moro, que nós queremos primeiro que a audiência, se for em Curitiba, vai ser, tem que ser aberta, tem que ser em local público e com participação da imprensa. E que nós não vamos nos conformar em ouvir só algumas pessoas, porque o próprio juiz, na resposta à CPI, já disse que ele ainda não entendeu direito se a CPI quer ouvir todos no mesmo dia. Ora, se são 17 audiências, o que os deputados do PMDB estão propondo na prática é mudar a CPI para Curitiba, por um período razoável. O que não é racional, entende? Por causa de um capricho do presidente Eduardo Cunha. Então, nós vamos conversar com o juiz Moro também sobre essa questão, sobre um cronograma de oitivas, né? E também, em especial, quero fazer algumas perguntas pessoais a ele, do tipo, por que tem havido vazamentos seletivos de depoimentos? Quais as providências que o juizado está tomando em relação a isso? E também porque não se consegue ouvir determinadas figuras que a própria Polícia Federal está encontrando dificuldade. Então, algumas questões serão colocadas ao juiz Sérgio Moro. Obrigado. 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 Obrigado.